A lei do crescimento explosivo. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores e para multiplicar, lidere os líderes. Nem sempre pensei em liderança nos termos em que concebo hoje. Minha crença no poder da liderança e minha paixão pelo treinamento de líderes se desenvolveram ao longo de minha vida profissional. Quando comecei minha carreira, achava que crescimento pessoal era a chave para conseguir ter um impacto. Meu pai fora muito estratégico em minha formação. Quando eu era adolescente, ele chegou a me pagar para ler livros que ele sabia que me ajudariam a me mandar para as conferências. Essas experiências criaram uma ótima base para mim. E depois de ter começado a trabalhar, descobri a lei do processo. Isso me levou a uma abordagem proativa de meu crescimento pessoal. Como resultado, quando as pessoas me pediam para ajudá-las a serem mais bem-sucedidas, concentrava-me em ensinar crescimento pessoal. Apenas aos 40 anos de idade, comecei a compreender a lei do círculo íntimo e a importância de formar uma equipe. Foi quando minha capacidade de fazer uma organização crescer e de atingir objetivos maiores começou a aumentar. Mas só depois que comecei a me concentrar em desenvolver líderes, foi que minha liderança realmente decolou. Tinha descoberto a lei do crescimento explosivo. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores. Para multiplicar, lidere os líderes. Em 1990, viajei para um país da América do Sul com minha esposa Margaret, para dar aulas de liderança em uma conferência nacional. Uma das alegrias da minha vida é ensinar liderança a pessoas influentes que desejam fazer diferença. Realmente estava ansioso com aquela conferência, porque era uma oportunidade de agregar valor a pessoas fora de minha esfera natural de influência. Mas as coisas não correram como eu esperava. Tudo começou muito bem. As pessoas eram muito gentis e consegui estabelecer uma ligação com elas, apesar do idioma e das barreiras culturais. Mas depois de algum tempo, percebi que os participantes e eu não estávamos sintonizados. Quando comecei a falar sobre liderança, percebi que meus comentários não chegavam a eles. Eles não se envolveram e o que tentava transmitir não parecia estar tendo impacto. Minha avaliação da situação foi confirmada após minha primeira sessão com eles. Eu falava, falava, falava e eles não queriam discutir questões de liderança. Não faziam perguntas sobre como fazer suas organizações crescerem ou sobre como colocar visões em práticas. Buscavam conselhos sobre questões e problemas pessoais, conflitos com outras pessoas. Senti que voltara a fazer aconselhamento pessoal, como fazia no início da minha carreira. Durante os três dias seguintes, fiquei cada vez mais frustrado. As pessoas para as quais apresentava minhas palestras não compreendiam liderança e tive a impressão de que não tinham nenhum desejo de aprender nada sobre isso. Para uma pessoa como eu, que acreditava que tudo cresce desmorando em função da liderança, aquilo me deixou perplexo. Não era a primeira vez que sentia tal frustração. Percebi que, sempre que viajava para países em desenvolvimento, enfrentava situações semelhantes. Suspeito que, em nações em que não há uma estrutura empresarial forte e que os governos não dão muita liberdade ao povo, é difícil para os líderes se desenvolverem. No voo de volta, desabafei com Margaret sobre minhas frustrações. Diz que não queria mais fazer aquilo, não queria mais viajar milhares de quilômetros apenas para aconselhar as pessoas sobre seus conflitos medíocres. Se ao menos eles prestassem atenção em como se tornar líderes, isso mudaria a vida deles. Margaret ouviu meu desabafo pacientemente e comentou. Talvez seja você que deva fazer alguma coisa a respeito disso. O comentário de Margaret disparou algo em meu interior. Ao longo dos anos seguintes, refleti sobre a questão e pensei em possíveis soluções. Finalmente, em 1996, decidi o que fazer. Reuni um grupo de líderes para me ajudar a criar uma organização sem fins lucrativos para formar líderes nas áreas de governo, da educação e das comunidades religiosas. Batizei-a de EQIP, Encouraging Qualities and Developing People, encorajar qualidades não desenvolvidas nas pessoas. Ao longo dos cinco anos seguintes, a EQIP fez pequenos progressos em seus objetivos. Mas nos meses posteriores aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, passamos por um período difícil durante o qual tivemos de dispensar metade da equipe. Usamos essa dificuldade como uma oportunidade para reexaminar nossas prioridades. Passamos a concentrar mais nossa área de atuação e estabelecemos um novo objetivo. Tão grande e assustador que parecia quase impossível. Tentaríamos desenvolver um milhão de líderes em todo o planeta até 2008. Como uma pequena organização sem fins lucrativos poderia esperar realizar tal feito? Teríamos de usar a lei do crescimento explosivo. A estratégia da EQIP, que passou a ser chamada de projeto de um milhão de líderes, era desenvolver 40 mil líderes em cidades de todo o mundo. Esses líderes, por três anos, participariam de uma sessão de treinamento a cada seis meses em uma cidade perto deles. Em troca, a única coisa pedida a eles seria que se comprometessem a pessoalmente formar 25 líderes em sua cidade natal. A EQIP forneceria o material de treinamento para os 40 mil líderes treinados por ela e o material para os 25 líderes que cada um desses desenvolveria. Já empregávamos alguns excelentes líderes como John Hull, presidente e superintendente, Doug Carter, vice-presidente sênior e Tim Elmer, vice-presidente de desenvolvimento de liderança. Eles formaram uma equipe de primeira linha e começaram a criar o material de treinamento. Depois, fizeram alianças estratégicas com outras organizações no exterior. Essas organizações ajudariam a EQIP a definir as cidades onde fazer o treinamento, a identificar coordenadores nacionais e de cidade para sessões de treinamento e a identificar e recrutar os 40 mil líderes a serem treinados. O passo final era recrutar excelentes líderes que estivessem dispostos a contribuir com seu tempo para fazer o treinamento nessas cidades ao redor do mundo. Dois treinadores viajariam para uma cidade duas vezes por ano durante três anos, pagando seus próprios custos e doando recursos para financiar o material usado pelos inscritos. Eles treinariam os 40 mil, que, por sua vez, treinariam outros 25. Se a estratégia fosse bem-sucedida, formaríamos um milhão de líderes. Era um plano ambicioso. Será que essa estratégia funcionaria? Os líderes são naturalmente impacientes. Pelo menos, todos os que conheço são assim. Eles querem se mover rapidamente, querem que sua visão seja concretizada, adoram o progresso. Bons líderes avaliam rapidamente a situação de uma organização, projetam para onde ela precisa ir e têm ideia sólida sobre como chegar lá. O problema é que, na maior parte do tempo, as pessoas e a organização estão atrás do líder. Por essa razão, os líderes sempre sentem uma tensão entre onde ele e seu pessoal estão e onde deveriam estar. Senti essa tensão minha vida inteira, em todas as organizações das quais fiz parte. Tinha a forte noção de para onde ela deveria ir. Sentia isso até mesmo quando era criança. Nem sempre estava certo sobre onde deveríamos ir, mas sempre achava que sabia. Como você avalia essa tensão entre o ponto em que a organização está e o ponto onde você quer que ela esteja. A resposta pode ser encontrada na lei do crescimento explosivo. Se você desenvolve a si mesmo, pode ter sucesso pessoal. Se você desenvolve uma equipe, sua organização pode crescer. Se você desenvolve líderes, sua organização pode experimentar o crescimento explosivo. Você pode crescer liderando os seguidores. Mas se você quer maximizar sua liderança e ajudar sua organização a atingir seu potencial, precisa desenvolver líderes. Não há outra forma de conseguir crescimento explosivo. Mas tornar-se um líder que desenvolve líderes exige um foco diferente, uma concentração, uma postura bem distintas de simplesmente atrair e liderar seguidores. Exige uma disposição diferente. Pense em alguma das diferenças entre líderes que atraem seguidores e líderes que desenvolvem líderes. Líderes que atraem seguidores precisam ser necessários. Líderes que desenvolvem líderes querem ser bem-sucedidos. A empolgação vem de se tornar um líder. Quando você fala, as pessoas escutam. Quando você quer que algo seja feito, consegue que outras pessoas o ajudem. Ter seguidores pode fazer você se sentir necessário e importante. Mas essa é uma razão muito mesquinha para buscar a liderança. Os bons líderes lideram para o bem de seus seguidores e pelo legado que deixam para os outros quando seu tempo de liderança tiver terminado. Líderes que atraem seguidores desenvolvem os 20% inferiores. Líderes que desenvolvem líderes desenvolvem os 20% superiores. Quando você lidera um grupo de pessoas que normalmente pede mais tempo e atenção, as mais fracas do grupo. Se você permitir, elas consumirão 80% do seu tempo ou mais. No entanto, líderes proativos que praticam a lei do crescimento explosivo não permitem que esses 20% inferiores tomem todo o seu tempo. Eles procuram os 20% superiores, as pessoas com maior potencial de liderança, e dedicam seu tempo a desenvolvê-las. Ele sabe que se desenvolverem os melhores, esses ajudarão a desenvolver os demais. Líderes que atraem seguidores concentram-se nos pontos fracos. Líderes que desenvolvem líderes concentram-se nos pontos fortes. O problema de trabalhar com os 20% inferiores é que você continua a lidar com os pontos fracos das pessoas. Pessoas fracassadas normalmente precisam de ajuda com o básico. Problemas nessas áreas as impedem de ter um desempenho consistente e regular. Contudo, quando você trabalha com o seu melhor pessoal, pode estruturar seus pontos fortes. Líderes que atraem seguidores tratam todos como iguais. Líderes que desenvolvem líderes tratam os indivíduos de forma distinta. Em alguns círculos de liderança, há um mito que defende a ideia de tratar todos da mesma forma pelo bem da justiça. Isso é um erro. O técnico de futebol americano, Mick Delaney, afirma que qualquer empresa ou setor que remunera igualmente as pessoas, tanto as que fogem à responsabilidade como as cuidadosas, mais cedo ou mais tarde, acabará com mais pessoas que fogem à responsabilidade que com as cuidadosas. Líderes que desenvolvem líderes distribuem recompensas, recursos e responsabilidade com base em resultados. Quanto maior for o impacto dos líderes, maiores as oportunidades que eles receberão. Líderes que atraem líderes gastam tempo com os outros. Líderes que desenvolvem líderes investem tempo nos outros. Líderes que só atraem seguidores e nunca os desenvolvem não aumentam o valor daqueles que lideram. Mas quando os líderes usam seu tempo para desenvolver os líderes que atraem, fazem um valioso investimento neles. Cada momento que eles gastam ajuda a aumentar sua capacidade e influência. E isso traz dividendos para eles e a organização.